Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Redondo, né? Federico Redondo, jogador que tem o DNA do pai, o argentino Redondo, o mais conhecido. Ele joga no futebol argentino e vem sendo oferecido para vários clubes brasileiros, entre eles Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro. E aí a gente, como torcedor do Botafogo, a gente sempre quer um time competitivo, deixar de aposta, tem que trazer jogadores já prontos. Às vezes a gente fica trazendo muitos jogadores que, vamos dizer assim, já não estão vivendo aquele auge, ou então jogadores à aposta. Acho que o Botafogo para a temporada 2024 tem que trazer jogadores prontos. Ah, Diego, a aposta de trazer Diego Hernandes, de trazer jogadores jovens com potencial, não sei se para a temporada 2024 vai funcionar. O Botafogo tem que pensar de maneira imediata, trazer jogadores prontos para ganhar, ser competitivo. Hoje o Botafogo se colocou em uma posição de vice, nesse momento, na tabela do Campeonato Brasileiro. Então tem que se posicionar como alguém que já, ó, passamos a barreira, chegamos além da nossa expectativa, e agora é manter essa expectativa lá no alto, já que vai disputar uma Libertadores da América. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham, deixem nos comentários, se já ouviram falar também no Federico Redondo. Abraço.